Que o cachorro é o melhor amigo do homem, todo mundo sabe. Mas quem tem um labrador garante que esse é o melhor entre os melhores. Eu acho que o labrador é um cachorro de mil qualidades. É um cão muito dócil, muito tranquilo, é um cão que não morde, é um cão que adora pessoas, ele vive por agradar o dono dele. É leal, percebe se você está triste, se você está feliz. Os primeiros cães dessa raça surgiram no Canadá, na península de Labrador, e por isso o nome. Eram cães da água que sempre foram de grande utilidade ao homem. Os primeiros labradores canadenses recolhiam caças abatidas, peixes e até puxavam pequenos barcos de pesca nas águas geladas do Canadá. Isso já tem uns 200 anos. Mas as habilidades eles nunca desaprenderam. Ainda hoje, o labrador é protagonista na vida de muita gente. O Rubens cultiva há 30 anos. Ele é médico, mas depois da aposentadoria, virou criador profissional. Três tipos de labrador são mais comuns. O amarelo, o preto e o chocolate. Só o pelo é diferente. Todos têm a mesma personalidade. Ele serve para uma opção de coisas. Além dele ser companheiro da gente, ele cuida do quintal. Ele serve de guarda, ele serve de guia para descobrir onde tem drogas. Muitas utilidades. Salve, salve, galerinha do canal do X-Play WG. Hoje eu vou trazer para vocês um vídeo aqui, galera, de como você está adestrando aí a sua cachorrinha, seu cachorrinho aí, que é a espuleta, né? A maioria deles morde, rasga as coisas e você talvez não consiga explicar, ensinar de uma forma tão fácil que eu vou trazer para vocês um método aqui para vocês estarem ensinando o cãozinho de vocês. Beleza, galera? Para quem tem o seu cãozinho aí, eu tenho o meu aqui, galera. Tem apenas... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tem apenas três mesinhas essa linda cachorra aqui. O nome dela é Maggie. É uma labradora. E vai dar grande, vai dar suporte grande aqui, galera. E eu vou mostrar para vocês a dica que eu dei, algumas coordenadas que eu já ensinei para ela aqui. Ela obedece de boa, galera. Não é difícil não, viu? Você está adestrando, ensinando o seu cachorrinho e o seu cãozinho. Essa cachorra aqui, ela é bem esperta. Ela é muito espuleta. E eu vou estar mostrando para vocês algumas dicas aí de como vocês fazem para você estar ensinando o seu cãozinho a obedecer vocês aí. Uma que eu quero ensinar agora, galera, é jogar o brinquedo, a bolinha, que seja ela ir buscar e trazer para mim, beleza? Primeira dica. Vamos virar a câmera aqui para que vocês possam ver o que eu ensinei para ela com três meizinhos de idade apenas, beleza? Bora lá. Maggie, senta. Aí você pede a mãozinha, dá a mão. Ela dá e você dá o petisco para que ela possa comer. E você está já ensinando a primeira coordenada. Olha lá, me dá a mãozinha já, galera. Dá a mão. Dá a mão. Ó, tá vendo, galera? Segunda coordenada. Você pega aí tudo através do petisquinho, beleza? Maggie, vem. Ó, senta. Ela sentou, galera. Fica. Você faz o sinal com a mão. Fica. Pode ver que ela ficou. Não está vindo. E quando eu falar para ela, vem, ela vem. Quer ver? Vem. Você dá o petisquinho novamente para ela. Ela come. E você dá um carinho para ela dizendo, linda garota. Pensa numa cadela espuleta, galera. Esperta para caramba. A labradora é um bicho bem ativo mesmo. Beleza. Bora de novo. Fazer de novo aí o teste para vocês verem. Com três e meizinho, galera, ela tem. Eu já ensinei aí essas coordenadinhas para ela. E ela vai aprender muito bem mais coisas porque eu vi que ela é bem inteligente. Maggie, senta. Senta. Está vendo que ela sentou, galera? Me dá a pata. Tu viu o que ela deu? Então, eu dou o petisquinho. Ela come. E você dá um carinho nela de linda garota. Galera, é muito simples vocês ensinar o animalzinho de vocês e adestrar ele para que tu possa obedecer, galera. Só que tem que persistir, né? Tem que ter aí uma linda coordenada. Senta. Está vendo que ela sentou, galera? Dá a pata. Está vendo que ela deu, galera? Tá. Segundo passo. Senta. Fica. Faz um sinal com a mão, com o gesto. Porque o bichinho não entende, galera, a linguagem corporal do ser humano. Então, você faz gesto. Ele vai entender. Senta. Fica. Pode ver que eu estou me retirando dela. Está vendo? E estou bem longe e ela está me aguardando a minha ordem, galera. Agora eu chamo e ela vem. Quer ver? Vem. Está vendo, galerinha? Muito simples. Está ensinando aí. Você olha o animalzinho, né? Geralmente, esse aqui é a espuleta. Que está louco, rapaz. Essa aqui é uma labradora. Ela tem três meizinhas de apenas. Vai dar muito grande, pelo que eu estou vendo. Vai dar bem grandona. Ela é pura, galera. E está aí, ó. Uma bichinha espuleta, esperta. Mas que é possível você ensinar assim. Ela já aprendeu a sentar, dar a pata, esperar e esperar a ordem que eu dou para ela vir. E o próximo passo que eu vou estar trazendo aqui no canal vai ser o vídeo de jogar a bolinha e ela pegar. Trazer para mim e me devolver a bolinha. Que eu creio que não é muito difícil também, não, galera. Beleza? Então, você que quer aprender a ensinar o seu animalzinho a destrair ele, comenta embaixo desse vídeo aí. E eu vou trazer aí passo a passo para vocês como que eu fiz para ensinar a Meg, né? Essa linda cachorra aí. Sentar, me dar a pata e esperar. Quer ver, galera? Eu vou fazer de novo para vocês verem como que ela entende perfeitamente. Olha aí aqui, galera. Senta, Meg. Está vendo que ela sentou, galera? Dá a pata. Está vendo que ela deu, galera? Olha aqui, é o petisquinho. Dá a pata. Está vendo? Senta. Senta. Olha, galera. Eu vou dar o petisco para ela. Ela vai me dar a pata. Quer ver? Não. Senta lá, Meg. Senta. Está vendo, galera? Que ela obedece? Dá a pata. Dá a pata. Dá a pata. Olha, ela deu a pata. Você dá o petisquinho. Ela come. E você agradece ela. Está vendo, galera? Não é difícil. Quer ver? Segunda parte. Senta. Fica. Fica. Está vendo que ela obedece, galera? Fica. Está vendo, galera? Agora eu vou chamar ela. Vem. Linda garota. Está aqui, galera. Uma cadelinha muito esperta aí, que já aprendeu várias coordenadas. E eu vou estar ensinando aí mais algumas coisas para ela, para que ela possa estar aprendendo no dia a dia dela. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser aprender a adestrar o seu cão, o seu cachorrinho, aquele cão espuleta, esperto, padaná, comenta aí embaixo. Eu vou estar explicando para vocês como que eu ensinei a Meg com apenas três meizinhos já esses gestos aí, que ela obedece. E logo, logo eu vou trazer aí como ela ir buscar o brinquedo e trazer a bolinha ou qualquer brinquedo ursinho que seja. Beleza, galera? Um bom final de semana a todos aí. Fiquem com Deus. É nóis. Tchau. É uma raça criada para trabalhar, que se dá muito bem com as pessoas e que adora a água. Foi pensando nessas características que o Corpo de Bombeiros aqui de Itajaí, em Santa Catarina, adotou o labrador como a raça padrão para as operações de busca. Só que aqui, num ambiente bem diferente daquele do Hemisfério Norte. Nós vamos fazer agora uma simulação. O ice já está de prontidão aqui na praia. E o sargento Amorinho vai agora. Por favor, fica à vontade, sargento. Entrar na água e simular um afogamento. Olha só, desde já o cachorro já ficou agoniado aqui na beira da praia. O bombeiro que está na areia dá o comando para o cachorro agir. Em 30 segundos, o ice alcança a vítima. Ele leva uma boia. E reboca o afogado até a praia. E aí, o senhor está bem? Estou solto. Estou em som. Quer dizer que o presente dele, depois de um bom trabalho, é um belo banho de mar. O pioneirismo do ice vai deixar herança. A neta dele, a Olinda, já está sendo treinada para ser o segundo cão salva-vidas do Brasil. E aí, o senhor está sendo treinada para ser o segundo cão salva-vidas do Brasil. E aí, o senhor está sendo treinada para ser o segundo cão salva-vidas do Brasil. E aí, o senhor está sendo treinada para ser o segundo cão salva-vidas do Brasil. E aí, o senhor está sendo treinada para ser o segundo cão salva-vidas do Brasil.